bom dia boa tarde boa noite meus amigos espetáculo da natureza essa minha orquídea eu pensei que ela era a chuva de ouro mas eu não conheço muito né e aqui observando ela cada florzinha dessa parece ser um anjo presta atenção olha só ela parece um anjinho está juntando as mãos com as asas ali atrás o corpinho tem até um sorriso com olho e boca ali são meus anjinhos cada uma parece um anjinho tem até uma auréola na cabecinha tá vendo olha que maravilha são meus anjinhos orquídeas anjinhos olha essa elas são muito lindas olha que magnífica esse é o joinha compartilhe com os amigos se você conhece essa faz um comentário olha que magnífica bacana né pessoal olha só que legal ela tem um sorriso né sorriso narizinho a boquinha muito linda valeu pessoal Deus abençoe a todos deixe seu joinha compartilhe com os amigos muito obrigado pela participação todos vocês que já são inscritos você que tá assistindo também não é escrito ainda muito obrigado Deus te abençoe e a todos um feliz ano novo feliz dois mil e vinte e um meus anjinhos super lindas valeu bem de pertinho de novo super linda né valeu pessoal super detalhista né meus anjinhos estão fazendo uma oração pelo jardim guardando as plantas valeu pessoal tchau tchau Deus abençoe a todos fui Deus abençoe a todos